Fala galera, tá começando mais um vídeo de Titã, Dragon Titã ou Bracing, vamos pegar aqui um dragão, tambor, trovão, tectônico, é, pelo menos ele é duas estrelas né, vai pra duas estrelas Bom, vem um pouquinho pelo jogo galera, o nível máximo que os dragões podem ir é o 30 E ó, eu ganhei vários outros dragões como vocês podem ver, mas tem menos dragões galera, porque evolui Olha aí ó, tem 53, antes eu tinha 60 galera, mas eu usei, enfim galera, eu usei aqui ó, eu ganhei outro sanguinoleta, olha aí ó Também, olha aqui ó, bom galera, esse sanguinoleta, bom, esse sanguinoleta, ele tá no nível 6, vai evoluir É, e eu preciso usar alguns dragões como evolução, só que aí, eu, por exemplo, eu tinha 4 dragões repetidos, aí eu usei 2 e só deixei um casal, entendeu Pra ficar somente um casal de dragão, bom, 232 de dano esse bicho aqui, esse bicho aqui é, é, é muito forte E no nível, no, com, ó, duas estrelas, vou mais fraco, porque ó, mas ele não é duas estrelas, vou ter que deixar com duas estrelas Bom, quando ele ficar com duas estrelas, vamos, mas primeiro que a gente tem que tá no nível 16 né Bom galera, mas hoje não é o intuito, eu nem vou mostrar os dragões, porque é tudo dragão repetido Bom, tem esse dragão aqui, eu acho que eu nem mostrei pra vocês ó, tremor glacial, peguei também É, esse outro dragão aqui galera, que é o Eruptidão, aqui ó, Eruptidão, deixa eu ver aqui ó É, Eruptidão, a espécie dele, ele é um Eruptidão vulcânico Galera, esse dragão também é bem forte, olha a força dele galera 205, 158 de defesa, uma boa defesa Na verdade é uma ótima defesa né, pra não falar que é, não, uma boa pra não falar que é ótima né Mas é uma boa defesa, e 205 aí de, é, dano Vamos ver como que esse bicho fica nos, no, nos 5 estrelas Vamos lá, eu já tô né, fazendo aí, peguei o Pula Nuvem também galera Já tô tentando pegar o Pula Nuvem, vamos pegar aqui o Olha aqui ó, peguei outro Corta Turmenta galera ó Esse aqui, peguei aquele ali também ó, ele aqui Num level máximo ó, level máximo, vai ficar com 281 de ataque Né, mas ele ainda tá 2 estrelas, tem que tá, tem que tá no 5 Com 5 estrelas esse bicho vai ficar com 500 né, todos ficam com 500, 400 Os mais facos ficam, ficam com 200, 300 Bom, vamos ver aqui agora o, é, o que eu quero né, que é o Sangue Noleta Esse aqui, ele vai ficar com 637, 443 de defesa e 3.074 de saúde Galera, apareceu um cara aqui no PVP Irmão, esse cara tem esse bicho aí, eu fiquei, eu nem enfrentei o cara Porque eu sabia que eu ia perder Então, esse bicho é muito poderoso né Vamos pegar aqui os peixinhos, já ficou no máximo As moedinhas aqui pra nós Beleza É, eu não tenho espaço pra dragão galera, vamos ter que evoluir um pouquinho Vamos evoluir esse outro, esse Sangue Noleta aqui É, eu tenho aqui outros dragões repetidos, que nem essa rainha de fogo É, eu tenho 3 ataques triplo Aham, 3 ataques triplo Esse ali é o mais forte né galera Não sei, eu vou usar esse aqui Né, vamos lá Usei Agora vamos usar também ó Eu tenho 3 Corro, vai sei lá o nome desse bicho aqui Vamos usar esse aqui Né, eles são a mesma coisa galera Tá, são a mesma coisa Então tem, tem muita coisa assim não Bom, vamos usar só esses dois mesmo Dois dragões Vamos subir aqui de nível Só pra gente ter mais espaço Beleza, Sangue Noleta Opa Ficou nível 2 a habilidade dele Massa 234 de dano Bom, agora vamos Chocar alguns ovos E vamos pegar alguns ovos aqui de dragão Não meu irmão, não quero isso aqui não Vai, sai daqui Vamos lá Nader Varedor Já peguei um monte de vez Já peguei um monte de Nader também galera Olha aí Ó, não posso pegar mais Já encheu de novo galera Meu pai do céu Olha isso aqui Mais um Nader Deixa eu ver o Nader Aqui, eu tenho duas estrelas né ó Nader Varedor Olha aí ó Vou treinar esse bichinho aqui É, eu não tenho escamas galera Preciso de escamas Bom Então vou fazer o seguinte Vamos vir aqui jogar Vamos vir aqui agora Pra gente ganhar Isso aqui galera Dá pra comprar um negocinho Né, legal né Dá pra comprar aqui 7 ó Eu ganho de 28 a 56 ovos Mas eu não quero não É, vamos vir aqui agora Pra gente ganhar escamas verdes Que a gente precisa Ó, 250 contra 200 Não, 2050 contra 2065 Vamos colocar aqui o outro sanguinoleta E não dá né Ele tá filhote Esse aqui ó 200 2052 Vamos crescer o outro sanguinoleta Será que dá? Se eu não me engano eu tenho Muita É, esquema dourada Vamos ver Sanguinoleta Você precisa crescer Cara Você precisa crescer Tudo de nível Né Cara Você já tá grande Ah é galera Não dá pra usar dragão repetido Agora que eu vi É, agora Eu Na verdade eu já sabia Só que eu viajei, né Bom Vamos lá Colocar aqui Esse cara aqui E se eu coloco Esse pesadelo É, melhor esse cara aqui mesmo Vamos lá tentar Ganhar essa batalha Eu tô na Tundra Tundra Congelada Bom galera É Quero agradecer de novo Ao CD24 Inscritos Muito obrigado Vamos chegar aí a 200 Agora uma meta muito maior Né Mas Vocês conseguem A gente vai conseguir chegar E vamos sim Bora Vamos lá Tundra E se inscreva no canal da minha irmãzinha também Natalinha de Deus Vitória Eu acho que ela mudou pra Natalinha Vitória só Mas Se vocês verem lá Vocês vão ver Eu e vão me reconhecer E já vai saber que é o canal dela Vamos lá Beleza Caraca Esse bicho é muito forte Bom Só um roxo É Não tem muito o que fazer não Vamos lá Toma Beleza É Não tem problema Assim um dos meus dragões morrer Só não pode todos morrer Né Vamos lá É Mais o que mesmo É Esse aqui Toma É É melhor usar o roxo Que o roxo é mais forte Né cara Agora que eu percebi isso Eu só tenho dragão Verde Roxo E amarelo Vamos usar esse aqui Pra matar esse aqui Eu ia usar no final Né Mas tudo bem Ó Já conseguimos aqui ó Mais um ovo É muito ovo Cara De dragão Vai Eu quero liberar esse aqui Pra me usar Véi Cadê É Vamos ver aqui Aqui Toma Vamos lá Aqui Toma Toma É Aqui Agora sim Ah Não acertou Cara É Vamos ver Aqui Agora acerta Toma Meu Deus Ganhei mais um transformasa Beleza Transformasa Pra gente Morre Ih Não morreu não Agora sim Morre Toma Falei Quer morrer Mais um ovo Olha aí A mesma coisa É Esse cara aqui tá De brincadeira Não é beleza Toma Aê Aquele ali quase morreu Vamos de novo Roxo Galera O roxo é o que eu mais gosto Porque ele dá muito mais dano Roxinho 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 Vamos ver aqui Mais Beleza Aqui Aê Liberou isso aqui Beleza Tem que lembrar que eu não tenho dragão azul Cara Não tem Vamos usar isso aqui Beleza Vamos usar agora Isso aqui Beleza Vamos usar agora Mais o que Isso aqui Toma Vamos usar Eu acho que todas as cores Dá dano neles Né Porque tá faltando dragão No roxo e no azul Todos os dragões Dão dano É Vamos ver aqui Eu preciso de um dragão Vermelho Forte Tem um dragão Azul Forte O Bufa Lorde É bem forte Então Bufa Lorde Olha aí Beleza Ok Já ganhamos aqui Esse cara aqui É um híbrido Tão chato Esse cara aqui É um Bigornudo É um zíper Zíper Drago sinistro É mistura de Zíper Zíper arrepiante Com um drago sinistro Que é um machadrago sinistro Né Um machadrago Beleza Vamos lá Beleza Vamos usar isso aqui Agora vamos usar os dragão Né fio Vamos usar nesse aqui também Toma Aê meu fio Toma Morra Beleza Ganhei mais peixe Ganhei escamas Opa Que tava procurando Escamas Já tá beleza demais Vamos matar esse cara aqui Não Não morreu não Fio de uma égua Ih Errei Ferrou Agora eu tô ferrado Tô Nada Fio Eu tô É mais vitorioso Do que ferrado Toma na cara Caraca Deu muito dano É Esse cara aqui agora Toma Toma Agora o Bufalord Vai Bufalord Toma Ó Ganhamos muita coisa ali Vamos lá Me fio Cê tá doido Vamos lá Ai ai Tundra Tundra Congelada Tundra Congelada Muitíssimo Bones Olha ai Bom galera Eu já passei De várias missões Por isso que tá diferente Assim Em Opho Jogando Então já passei Esse jogo galera É muito fácil De você conseguir Dragão raro Pra mim Tá muito fácil Conseguir Então Se você for baixar Esse jogo aqui Não fica desesperado Não Que você Meu filho Eu passei Eu tô o que Um Nem uma semana Jogando esse jogo Ou tanto de bicho Forte que eu tenho É muito fácil De conseguir Eu posso dizer isso Com tranquilidade Que é muito fácil Agora você vai enfrentar Os inimigos fortes Né cara Mas você tem que jogar Sabendo Olha ai Transformar os arrasteiros Olha ai Que fofinho Nada Que fofinho Nada E bom galera Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Da minha irmãzinha Natália Vitória É isso Vamos lá galera Valeu Falou E tchau